Fala pessoal! Hoje direto aqui do barco, hoje a gente vai mostrar uma isquinha que é lançamento da Lizard pra vocês. O nome é Little Minnow, uma isquinha perfeita pra você pescar no inverno. Olha o tainha, ela quase pula ali no barco, hein? Olha o rebojão que ela fez, daqui a pouquinho ela pula de novo. Então pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Little Minnow da Lizard Fish, isca perfeita pra você fazer as pescarias no inverno agora. Pra quem gosta de ultralight, então, olha, é um espetáculo. Vamos lá, vamos perder tempo não. Vamos aqui na bancada, bancadinha provisória que eu montei aqui no barco. Olha que espetáculozinho de isca, pessoal. Olha que bonitinha essa isca. Muito bacana, né? Ó, só pra ter uma ideia pra vocês, essa isquinha tem 4,5 centímetros. Pode ir mostrando as iscas, eu vou lendo pro pessoal, não tem problema, o pessoal já vai curtindo aí as iscas. Ela tem 4,5 centímetros, ela pesa 4 gramas e são 6 cores disponíveis, tá? Então tem a primeira cor aí, ó, eu vou até virar ela pra você, pra vocês verem. Ela tem a barriguinha, o rabinho aqui, né, ó, puxado pro rosa, tá vendo? A barriguinha branca. A lateral é branquinha. Um mesclado de azul e as costas marrom. Olha que isca legal, pessoal. Aí, tradicionalzinha, né? Essa não pode faltar em nenhuma isca, né? Amarelezinho, limão. Com um detalhe bem laranjinha na barriga, detalhe bem laranjinha na barriga, tá vendo? Tá? O rosto, um detalhezinho, como se fosse um aranadeira puxada aí pra um ocre, né? E o resto é tudo verde limão mesmo, tá? Tudo verde limão mesmo. Vou tirar aqui, só pra não ficar poluindo. Essa cor é tradicional, muita gente chama de palhacinho, né? Barriga laranja, lateral branca e as costas amarelo-limão, tá? Mas olha o design da isca, pessoal. Olha, eu vou trazer vídeo pescando com ela pra você, tá? Ainda mais agora no inverno. Essa aqui eu gostei muito. Prateada com a cabeça vermelha. Gostei mesmo, porque não é um vermelho tão... Tão vermelho vinho, né? Um vermelho que, inclusive, ele faz um degradê aqui, ó. Eu gostei demais dessa isca. Se bobear, vou trazer ela pra testar pra vocês. Funciona uma quantidade bem grande de águas, né? Deixa eu botar aqui pra ficar legal. Essa cor eu achei fantástica. É como se fosse um palhacinho, mas em vez do branco, você tem aqui, ó. Prateado, escamado, tá vendo o detalhe da isca, pessoal? Olha o acabamento bom, muito bem feito a isca. Olha o detalhe do olho, o detalhe da nadadeira em 3D, né? Ele sai pra fora, não é só pintado. O detalhe da escama, da minuta, do meio do peixe aqui, ó. Da linha divisória, né? Olha as costas, ó, vermelho com limão e a barriguinha, ó, ouro. Cara, é um detalhe, é um acabamento muito bem feito dessas iscas. E por último, por último, essa aqui. Chamada aí prateadinha, né? O nome tá passando, eu tô mostrando as iscas, o nome dela, código de cor, tudo direitinho, tá passando pra vocês. Olha o detalhe dessa isca, que legal, pessoal. Se você mexer nela, você vai ver que ela tem um rajado na isca aqui, ó, né? E as costas é azul, com escama. Olha que top essa isca, ó. Você vai mexendo, ela vai brilhando, ó. E embaixo é branquinho. Sensacional. Ó, pessoal, vou botar essa aqui que é mais visível, né? Colocar na mão só pra vocês verem o tamanhozinho dela, ó. Tá vendo? Lembrando, pessoal, pra pescar com uma isquinha dessa, tem que ser uma varinha ultralight, tá? Uma varinha aí, 7, 8 libras, ação um pouquinho mais moderadinha, tá? Isca top demais. Mas, por exemplo, mais TP, 8 libras, vai dar certinho com essa isca aqui. Uma varinha mais, né? Uma Hyperion também, 8 libras, também vai bem legal. A Angler, 8 libras, também vai bem legal. Ó, varinha ultralight, bateriozinho top. Você vai conseguir arremessar bem, trabalhar bem. E esse tamanho aqui, pro inverno, dá mais nessa época aqui em São Paulo, né? Os peixes são menores mesmo. Isso aqui você vai arrebentar de pegar peixe. Logo, mais pra frente aí, se bobear, eu boto o vídeo pescando antes até do review pra vocês. Não tem problema nenhum, mas vou trazer peixe na linha com essa isca aqui, com certeza pra vocês. Tá mostrado? Little Mino, da Lizard Fish, mais uma isca que a Lizard tá trazendo. Top demais pra vocês. O link dessa isca tá aqui na descrição. Não sabe ver onde é a descrição? Primeiro dos comentários eu vou deixar fixado. clica, você vai lá direto no Espaço Pesca, que a gente manda pro Brasil todinho. Veja, coloca no carrinho, compra, que você vai gostar demais. Vale a pena. Isca top, pessoal. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like. Aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.